E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, mas eu tô tão de boa assim que hoje eu vou fazer um vídeo reagindo aos foras que eu já tomei, de tão de boa que eu tô hoje. Ô Jack! Mano, o Jack tá aqui no quarto comigo, galera. Pra quem não sabe, o Jack é meu cachorrinho e ele, mano, tá aterrorizando o quarto aqui. Deixa eu pegar ele aqui pra gente continuar o vídeo, né? Pra quem não conhece, esse aqui é o Jack. Ei Jack, beleza? Vamos ver os foras que eu já tomei já ou não? Então vem comigo, filho. Segura esse frango aí, esse frango é seu. Hoje, galera, eu vou reagir aos foras que eu já tomei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui vários vídeos meus que eu já fiz testando mulheres interesseiras. E nesses vídeos tem alguns foras assim que eu já tomei. Eu já me dei bem nesse tipo de vídeo, mas também eu já tomei uns par de fora por aí, mano. Sossega, meu irmão! Sossega! Mano, ele vai bagunçar. Ele vai bagunçar. Bom, vamos começar aqui agora lembrando de uma coisa. Eu tenho as camisetas e as blusas do canal 021. E pra quem não tem ainda, vai no primeiro link da descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Beleza! Bom, vamos começar aqui. Jack, você quer descer, Jack? Jack, ele é muito lindo, mas o que ele tem de lindo, ele tem de bagunceiro, galera. Esse cãozinho aqui é muito atentado. Olha lá, dá um salve lá pra câmera lá, mano. Dá um salve lá pras interesseiras, Jack. Falei... E aí? Deixa ele brincar um pouquinho aqui no quarto, né, galera? E bom, vamos começar aqui agora. Primeiro de tudo, eu tenho que achar um vídeo ideal pra isso. Vamos encontrar um vídeo aqui que eu já tomei um fora. Isso não é muito difícil de se encontrar no meu canal. Mas, vamos aqui, vamos encontrar um aqui, mano. Qual que vai ser o vídeo dessa vez, hein? Qual que vai ser o fora? Vamos achar um fora aqui. Vou entrar nesse vídeo aqui. Seguinte, galera. Como muita gente estava pedindo... Mano, eu abro esses vídeos antigos, eu vejo o jeito que eu falava. É muito diferente, né? É verdade. Mas, vamos continuar. Vamos achar os foras aqui que a gente já tomou. Meu Deus! Cadê? 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 Ó, vamos lá. Nesse vídeo aqui, galera, o áudio estava bem ruim. Por quê? Tinha acabado de começar daqueles BO na Today, lembra? Que na Today dava um pau no microfone, ficava dando interferência. E aí o áudio não ficou muito bom. Mas, vamos lá. Eu vou reagir aqui junto com vocês e, com certeza, vocês vão entender tudo. A play nesse negócio aí, então. Amistamos a mina, né? E a gente está indo de Todayzinha pra chegar nela. Vai vendo, vai vendo, gente. Vai chegar nela. Oi, moça. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Prazer, Mike. Já vi que eu já chego abordando, né? Oi, moça. Boa tarde. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Mike. Eu sou gordo. Você é gordo, cara. Gordo! É foda, filho. Você tem namorado. Você tem namorado? A mina já falou que tem namorado logo de cara, mano. Eu fico louco da vida com isso, mano. Fala aí. Já aconteceu com você? Você pegar e chegar numa mina assim, você fala Oi, moça. Eu tenho namorado. Daí você fala Moça, mas eu só falei oi. Não perguntei se você tinha namorado. E aí você vai ver, mano. A mina não tem namorado. Ela só falou aquilo pra te dar um fora. Só pra você pegar e vazar. Bom, não vou ficar contando as histórias tristes que eu e vocês passam na vida aqui. Vamos ver eu me ferrar aqui. Play. Namorado? Mas é... Eu só queria conversar um pouquinho. Não tenho nenhuma intenção. Não tem... Não tem... Visibilizmente tesourou grandão, velho. Tesourou grandão, mano. Vamos dar outro salve nela, né? Terei como passar seu número pra mim? Um bom soldado nunca desiste antes da guerra ser perdida. Você luta até o último minuto. Não, moço. Tá me atrapalhando. Deixa eu passar. Passa. É, mano. Esse fora aí, falar pra você, foi chato, hein, mano? Muito! Chato! Chato que eu digo, tipo assim, que menina escrota, mano. Vamos ver outro vídeo aqui, que é esse daqui. Eu vou, eu vou encontrar com ela e eu vou de todo dia. Essa interesseira, mano, ela ferrou com a minha vida nos vídeos. Mas hoje a gente só vai ver mesmo o fora que ela me deu. Será que o fora que ela me deu foi grande? Bom, isso a gente vai descobrir aqui agora. O que aconteceu foi o seguinte. Eu marquei de sair com ela, né? Eu conversava com ela pela internet. E eu tinha várias fotos com a XJ. E na hora de encontrar com ela, eu peguei e fui de todo dia. E, mano, na hora que eu cheguei lá, a reação dela não foi muito legal, não. Vamos ver o jeito que foi esse fora. Tô chegando. Tô chegando. O bom do microfone no capacete é que eu posso falar, sabe? Eu posso falar e eu não preciso falar alto. E aí, a pessoa acaba não ouvindo. Porque o microfone fica bem do lado da boca aqui, sabe? Oi. Chegamos. Oi. Tá tão diferente, né? A mina viu as fotos minhas na internet, pá, montado no XJ. Na primeira que você chega de todo dia, ela fala que você tá diferente. Como assim, né? Você vê que ela já é interesseira e ela começa a reclamar porque nas fotos eu tava de XJ e, pessoalmente, eu fui de todo dia. Mas, bom, vamos continuar vendo isso aqui. Vai se dar mal. Tá, mas vamos assim mesmo. Tá lá. Tá reclamando. Tá falando assim, eu preferi a outra moto. Você não prefere nada. Você prefere ir trabalhar, acordar cedo, fia, e comprar a sua. Você não tem que exigir que o cara que você tá saindo tenha uma boa moto. Isso não existe. Vamos continuar, porque eu tô ficando bravo. Cada uma, né, mano? Play. Vamos tentar. Ela fala que vai tentar andar na moto ainda. Tava nem querendo pegar. Ela tá tirando a moto. Fica vendo, mano. Essa milha vai se dar mal. É melhor que andar a pé. Toma! Toma, distraída! É melhor que andar a pé. Ué! Tá reclamando da minha moto. Falando que minha moto é velha, que minha moto é feia, que minha moto não liga. Mas tá andando de carona. Vai entender, vai entender. Não é verdade? É. Fala o é mesmo. Bem sequinha, né? Se liga, essa mina, mano. Ela reclama muito da moto. Ela reclama muito da tudo aí. Ela não tem nem vergonha. Vou passar um pouquinho mais pra frente pra vocês verem o que que aconteceu. Reclamou, reclamou. Ela foi reclamando em cima da moto e tá o caminho inteiro. E se liga. Tamo descendo a baixada ali perto da onde que eu morava, na Zona Leste. Quebrada. É, nunca viu, né? Tá assim, ó. Pega e fica aqui. Então, espera eu buscar a moto. Tome. É, eu não vou levar você, não. Fica ali e espera eu buscar a XJ, não é mesmo? Fiquei com seus galinhas aí. Espera eu buscar a XJ. Fica aí, desce. Desce, desce, desce e fica. Mano, essa menina foi muito interesseira. Muito mesmo. E pra quem não sabe, eu realmente fui, busquei a XJ e voltei e dei carona pra ela. Só que ela se deu muito mal. Porque eu acabei deixando ela perto de novo. Bom, o entanto do vídeo é ver os fora. Então, vamos pra outro vídeo aqui que eu quero ver outro fora que eu tomei. Meu Deus, mano. Nessas horas você vê que já deu muito ruim na vida, né? Bom, vamos continuar. Esse aqui é o primeiro desafio das interesseiras da XJ6. O primeiro. E aqui, meu amigo, o bicho pegou. Se liga aqui nos dois foras que eu tomei. Eu tomei dois foras. Na verdade, eu tomei três, né? Foram três foras que eu tomei nesse vídeo. Olha lá. Almoço. 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 Olha lá. Né? O negócio é o seguinte, né? Avistou a mina ali no lago e a gente foi e chamou ela. Olha, se liga no jeito que foi o papo. Então, assim, é... Eu vou ir aqui falando aqui agora. Eu queria saber se não tem nenhum lugar aqui pra sair. Aqui é o lugar. Aqui? Hum. Pegou pesado. Aqui é o lugar. Dá rolê aí, vai, mãe. Seu idiota. Eu queria mostrar, né? Que eu tomei perto aqui. Eu não conheço ninguém aqui, moço. Passa seu formato ali. Nossa senhora. Pesado. Aí, mulher. Não é. Ela só falou assim, dá licença. E saiu andando. Se for ver, ela até que foi educada, não é mesmo? Tipo, foi uma menina gentil. Mas, bom, vamos pular um pouquinho pra frente, que tem outro fora aqui nesse vídeo. Já avistamos a mina e a gente tá chegando nela. Vamos lá. Vamos lá, Mike. Foco na missão. Grita a mina, chama ela. Vamos fazer amizade. Eu mudei pra cá tem pouco tempo. Eu não conheço nada aqui. Você não podia me ajudar a conhecer outro lugar aqui? Como é? Passar seu número? Ah, eu tô muito treta. Você tá com pressa? Não, mas é rapidinho. Ela falou que tava com pressa, ela não quis nem escutar o que que eu falei. E eu peguei e falei, não, mas é rápido. Ela pegou e mandou eu tomar naquele lugar, meu irmão. Cara, zoado. Isso foi muito zoado. Muito mesmo. Bom, agora vamos pro último fora. Tem mais um fora aqui, mano. Que você chega a ficar meio triste. Você chega a ficar meio baqueado assim. Mas... Vamos ver o jeito que foi isso. Moça. Deixa eu falar que você é rapidinho. Hum, essa é bonita, hein? Oiê. Loidinha, meu irmão. Vai ver no converseiro dela. Ela fala que não tem celular e o celular dela tá na mão. Tá na mão. Falou que o celular dela é da irmã dela. Mas que tipo de pessoa vai caminhar e leva o celular da irmã? E é um iPhone ainda pra variar, não? É qualquer celular, não. A insistência é a última que morre, não é mesmo? Vamos tentando. Tô tentando. Tô metendo os converseiros ali, mas não tá dando muito certo. Tô menina. A irmã dela tem 11 anos e já tem um iPhone. Ou seja, tem um pouco de mentira nessa história, hein? Tem um pouco de mentira. Mas vamos relevar, né? Afinal, a gente tá de today, né? De today, tudo acontece. Tchau. E correu, meu irmão. E saiu na neblina, mano. Mano, esses fora, galera. Sério, acontece, mano, muito nesses vídeos assim. Acontece demais. Espero que vocês tenham se divertido com esses vídeos aqui. Se você gostou, já sabe. Vamos metralhar o like aqui, ó. Quem não for inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever. Porque todo dia, meio dia, tem um vídeo novo aqui no canal. Então é muito importante você se inscrever, beleza? Bom, galera. Vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau E aí